A paz do Senhor é a igreja, amém, você que trouxe sua Bíblia, abra comigo, Evangelho de João, capítulo 20, continue neste Espírito meu irmão, neste Espírito de adoração, o Márcio falou, enquanto adoravam, mesmo na sua pequenez, num pequeno número, porque Deus, Ele não olha para o nosso tamanho, ou para a quantidade, mas enquanto aqueles trezentos adoravam, levantavam a sua tocha, o seu cântaro, Deus vencia a batalha por eles, então só adore, só louve, só entregue a tua vida diante dEle, porque na tua pequenez o nome dEle vai ser engrandecido, e Ele vai conceder a vitória na tua vida, Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 23, Aleluias, nos diz assim a palavra do Senhor, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Paz seja convosco, e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, alegraram-se portanto os discípulos ao verem o Senhor, disse-lhes, pois Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e se lhe os retiverdes, são retidos. Pai, nós estamos na tua presença, queremos agora ouvir a tua voz, através da tua palavra Pai, continue se manifestando e fazendo, Pai, aquilo que o Senhor deseja fazer neste dia, em nome de Jesus, amém. Você pode tomar teu assento, louvando, exaltando o nome do Senhor Jesus. A Bíblia, meus irmãos, tem duas partes, Antigo e Novo Testamento, Novo Testamento, temos quatro Evangelhos que tratam da vida de Jesus, depois temos um livro que trata, mais especificamente do Jesus ressurreto, da vinda do Espírito Santo e do início da igreja, que é o livro de Atos, depois temos 21 cartas explicando o sentido de Jesus em nossas vidas, o seu significado em nós, e um livro de profecia, que é o livro de Apocalipse, em todos estes livros, eles tratam como Jesus o centro, o Cristo ressurreto, aquele que desceu dos céus, se encarnou num corpo humano, para dar a sua vida pelo pecador que somos nós. Todos eles vão demonstrar o Cristo ressuscitado, o Cristo poderoso, o Cristo que traz paz, o Cristo que traz um propósito para as nossas vidas. E neste texto, que acabamos de ler especificamente, ele discorre sobre a sua primeira aparição para os seus discípulos, que estavam amedrontados, estavam atemorizados, estavam com medo. E aqui, nesta aparição, a primeira após a sua ressurreição, três fatos acontecem de como Jesus lida conosco ainda hoje. Três fatos, esta é a noite do domingo que ele ressuscitou, ele já havia aparecido para Maria Madalena. Pois no capítulo 20 de João, que nós lemos no início, nos diz que no dia de domingo, ainda de madrugada, escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de Jesus, e percebeu que a pedra estava removida. E ela ficou assustada, correu contar para Pedro e João, que a pedra do sepulcro onde jazia Jesus não estava lá. João e Pedro saíram correndo, chegaram até o túmulo de Jesus, e realmente perceberam que a pedra não estava lá, como também Jesus não estava lá. Mas eles perceberam, que o lenço, e os lençóis estavam ali, e ficaram preocupados, voltaram correndo. Porém, Maria Madalena ficou naquele túmulo chorando, e de repente, ela tem uma visão, e dois anjos aparecem sentados no túmulo de Jesus, falando para ela, por que choras Maria? Por que choras Maria? Veja que os dois discípulos viram o material, o lenço e os lençóis. Porém, Maria viu o espiritual, viu os anjos, diante do túmulo de Jesus. E ainda assim, somos nós nos dias de hoje. Alguns vêm para o templo, e percebem apenas o material, o templo, o grupo de louvor, a roupa do pregador, se está afinado ou não. Porém, outros vêm neste lugar, para perceber o espiritual. Que isso não tem muita valia, o que importa é o Espírito de Deus se movendo neste local. E eu creio que você, que veio esta tarde, não veio para perceber o material, mas veio para perceber o espiritual aqui, tocando na tua vida. E ela então, ali, chorando. Os anjos falando com ela, quando ela percebe-se, alguém fala com ela, Maria, porque você está chorando, ela, se você, pensando que ele era o jardineiro. Se você colocou o corpo de Jesus em algum lugar, devolva. Ele fala de novo, Maria. Então, ela percebe, mais uma percepção espiritual. Ela diz, Rabone, mestre. E ela se dá conta, que é o próprio Cristo falando com ela. Porque quem vem com essa expectativa, recebe revelações tremendas do Senhor. Quem se derrama na sua presença, tem dimensões e manifestações espirituais na sua vida. E nos diz então, que Maria percebe, que é Jesus falando com ela. E Jesus fala assim, não me detenhas Maria, porque eu ainda não subi ao Pai. Mas conta aos meus discípulos, de que eu estou vivo. E vivo para sempre. E nós estamos aqui nesta tarde, porque Jesus está vivo. E vivo para sempre. Mas Ele foi aparecer aos seus discípulos, pela primeira vez. E nos diz que Ele chegou lá, e três coisas acontecem. Nesta primeira aparição do texto que acabamos de ler. As portas estão trancadas, os discípulos estão com medo, e Ele se coloca no meio deles. As portas estão trancadas, os discípulos com medo, mas Ele se coloca no meio deles. E esses três fatos nos dizem, três verdades de como o Cristo ressuscitado, lida conosco ainda hoje. As portas estavam trancadas de onde eles estavam naquele momento. E Jesus, para demonstrar o Seu poder, não precisou bater. Não precisou pedir para abrir porta, não precisou pedir licença, não precisou para alguém ir lá, abrir o portão. Ele simplesmente entrou lá. Ele simplesmente se colocou lá. Ele simplesmente estava lá. E não era um Espírito, era um corpo. Um corpo físico, igual o nosso, no entanto diferente. Porque era glorificado. E assim podemos também ter a certeza, de que como Jesus morreu e ressuscitou. Paulo diz que nós podemos ter a mesma certeza, que assim como Ele morreu, nós morreremos. Mas seremos também ressuscitados num corpo de glória. Eu e você, um dia, vamos também ressuscitar num corpo de glória. E seremos como o Senhor. E nos diz que o corpo físico dEle estava lá. O que significa isto para nós, hoje, para a tua vida, é que Jesus entra onde ninguém mais tem capacidade de entrar. Jesus entra onde nenhum amigo entra. Jesus entra onde nenhum conselheiro, psicólogo, pastor, onde nenhum familiar entra, Jesus entra. Jesus entra onde o seu cônjuge não entra, Jesus tem essa capacidade de entrar. Ele não pede licença, Ele entra. Porque Ele tem o poder. Porque para Ele nada é impossível. Tudo é possível para o nosso Deus. Você pode glorificar o Senhor. Para nós há impossíveis, mas para Deus não há. E Ele entra. Em situações, você, quem sabe, nesse dia, está com camadas de dificuldades, que ninguém consegue adentrar. Mas eu quero dizer nesta tarde, que Jesus entra lá. Jesus entra naquele problema que ninguém entra. O que é impossível aos homens, é possível para Deus. Por isso que quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, e falou, Maria, tenho boas notícias, você vai ser mãe do Salvador. Uou! Como isso, anjo? Porque eu não tenho relacionamento com homens. Não, mas o Espírito de Deus vai descer sobre ti. E o que é impossível aos homens, é possível para Deus. E você vai dar luz ao Salvador. Ao Emmanuel. Ao Deus conosco. Aleluias! É como aquela passagem de Jesus estar naquele tanque de Betesda. E ali jazia um paralítico há 38 anos, esperando o anjo mover as águas. Mas toda vez que o anjo movia as águas, ninguém o colocava dentro do tanque para ser curado. Ele precisava que alguém o lançasse. E Jesus chega para ele, o que está acontecendo? Não tem ninguém que me lança dentro desse tanque. Não tem ninguém. E muitas vezes somos nós, não tem ninguém que me ajude. Não tem ninguém. Não tem ninguém que me ajude. Ninguém me empurra. Ninguém me dá um empurrãozinho. Não tem ninguém. Não falamos isso muitas vezes? Não tem ninguém. E ele estava no tanque de Betesda. Betesda quer dizer casa da misericórdia. Mas Jesus se apresenta para ele e fala, você está na casa da misericórdia. Eu sou a misericórdia em pessoa. Na tua frente. Porque o Salmo 86 diz que o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. E o Salmo 100 diz que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Jesus é a misericórdia em pessoa. E Ele está aqui nesta tarde dizendo, você não precisa empurrar os dedinhos de ninguém. Você precisa de mim. Você precisa de mim. É só isso que você precisa. E Jesus se coloca no meio deles. Porque para Ele não tem nada que o impeça. Nós vivemos essa quarentena, não é irmão Márcio? De certa forma, trancados. Igual esses discípulos. Não ficamos trancados? Tantos meses, né? Confinados. Trancados. Mas eu creio que Jesus visitou na tua casa lá você. Ele visitou a tua família lá. Não visitou? Ele visitou e continua te visitando ainda hoje. Porque para Ele não tem limite. Mas quem sabe você não está trancado fisicamente, confinado. Tem alguma liberdade? Mas você está trancado nos teus sentimentos. Você está trancado nas suas decepções. E você não abre para ninguém. E você chegou nesta tarde assim. Eu estou aqui trancafiado. Eu estou aqui educado. Quando me perguntam se está tudo bem. Eu digo tudo bem. Mas você sabe que não está tudo bem. É como aquela mulher. Que teve um filho. Segundo a profecia do profeta Eliseu. Que ela teria um filho. Mas aquele filho acabou falecendo. E ela chega para o servo do profeta Eliseu. Geazi. Geazi pergunta. Está tudo bem? Ela diz. Está tudo bem. Não estava nada bem. Tinha perdido um filho. E assim somos nós muitas vezes. Está tudo bem. A gente por educação. Está tudo bem. Não está tudo bem. Mas Jesus entra aí. Onde ninguém está entrando. Lá no profundo do teu coração. Dos sentimentos. E ele vai entrar nesta tarde. Pelo Espírito dele. Pelo Santo Espírito dele. Que é tremendo. E ele entra. E ele faz aquilo que lhe apraz. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus queria demonstrar. Ressuscitado. Que ele tem poder. Para entrar. Nas mais diversas. E improváveis situações. Mas Jesus também queria mostrar para eles. De que ele é aquele. Que tira o medo. Porque nos diz que os judeus estavam. Com medo. Medo porque agora o seu líder. Que era uma ameaça a César. E havia. Morrido. Crucificado. Era compreensível. Não é? Eles estavam com medo dos judeus. Quem sabe nós também estaríamos na mesma situação. Com medo. Mas foi nessa situação de medo. Que Jesus entra. E Jesus entra. Justamente quando estamos com medo. Jesus não espera a gente ficar forte. Para ele se manifestar. Ele se manifesta quando a gente está com medo. É isso que esse texto me mostra. Jesus não esperou não. Deixa esses camaradas ficar bons. Daí eu vou. Não. Eu vou entrar no medo deles. E ele entrou no medo deles. E nós estamos às vezes. Muitas vezes com medo. Não é? Medo. E quem sabe. Entrou gente aqui nessa tarde com medo. E nós ficamos com medo. As circunstâncias desse Covid nos dá medo. Ó. Será? Pegou? Quem não pegou? Você está com medo. Talvez. O que será o dia de amanhã. Você está com medo. Das contas que estão vindo. Quem sabe do medo de uma enfermidade. Que o médico acabou de te contar. Alguém ficou enfermo na tua família. Ou mesmo você. E dá um medo. Medo do futuro dos meus filhos. Eu estou com medo. Medo que o meu documento não vai sair nessa terra. Dá um medo. E o medo ele vem às vezes vestido de outras palavras. Como uma ansiedade exagerada. Uma preocupação. Que não passa. Um temor. Mas Jesus é aquele especialista em entrar em situações de medo. E ele nos traz a paz nessa situação de medo. Que diz que a primeira coisa que ele falou é paz seja convosco. Nesta tarde eu quero te dizer. Você que entrou com medo. Você não vai ter um Natal com medo. O teu Natal e fim de ano vai ser com paz. Com alegria. Com gozo no Espírito Santo de Deus. E eu quero profetizar que o seu e o meu Natal vai ser como o primeiro Natal. Quando aqueles anjos apareceram. Aqueles pastores no campo. E eles ficaram com medo. E a primeira coisa que os anjos falaram. Não temais. Porque vos trago novas de grande alegria. Porque na cidade de Davi. Nos nasceu o Salvador. Que é Cristo Senhor. Precisa de notícia melhor do que essa. Que Jesus nasceu. Ele tira o medo nesta tarde da tua vida. Levante a tua mão. Glorifique ao nome do Senhor. Porque onde está o Espírito de Deus. O medo tem que sair. Em 1 João 4,18 diz que o medo produz tormento. Mas onde Cristo entra. O tormento vira uma bonança. E Ele acalma qualquer tempestade. Não cantamos isso? Parecido, né? Cantamos algo assim que Ele acalma. Ele está na tempestade. Ele vem e Ele traz a paz. E da mesma forma que aqueles anjos apareceram. Aqueles pastores trazendo boas novas. Dois anjos apareceram para Maria. E falaram para Maria. Diante do sepulcro de Jesus. Maria, por que choras? Por que choras, Maria? Ele ressuscitou. Aquilo que garante a tua vitória está vivo, Maria. Eu digo para você nesta tarde. Por que você chora? Jesus ressuscitou. Assim como Ele havia profetizado. Aconteceu. Ele profetizou. Está vivo. E Ele demonstra o Seu poder. Nesta tarde. Na tua vida. E Jesus então, Ele mostra o Seu poder. Mas Ele vem. E se coloca. No meio. No meio deles. Ele não os chamou de fora. Ele não. Chamou a distância. Mas Jesus se coloca. No meio. Ele não estava brincando com os discípulos. Ele queria que eles acreditassem em quem Ele era. E que o adorasse. Naquilo que Ele falou que ia acontecer. E Ele veio e se colocou no meio. Mas o Evangelho de Lucas. Que trata esse mesmo episódio. Nos diz. Que eles ficaram com dúvidas. Se era Jesus de fato. E Jesus falou. Sou eu. Vede as marcas dos escravos. A pau pai. Está aqui. A marca da lança. A marca dos escravos. A pau pai. Lucas vai nos dizer. Não João. Lucas vai dizer isso. Lucas é mais detalhista. Né? Pastor Marcelo. Ele fala algumas coisas que os outros não falam. Ele fala. A pau pai aqui. Toca aqui. Mas diz que mesmo assim. Eles não acreditaram que era Jesus. Vendo Jesus. Jesus toca aqui. Tocando. Vendo não acreditam. Nós somos seres cheios de dúvidas. Essa é a verdade. Jesus às vezes se manifesta a nós. E a gente será que é. O Espírito dEle movendo. Será? Mas sabe o que me conforta. Meus irmãos. É que mesmo diante das nossas dúvidas. Jesus. Ele insiste em se revelar a nós. Sabe porquê que Lucas vai falar? Vocês não estão crendo? Lucas vai falar. Vocês tem comida aí? Temos um pouco de peixe e favo de mel. Dá para eu comer? Dá para eu comer? Porque mesmo diante das dúvidas de vocês. Eu quero me manifestar. Eu quero revelar o meu poder. E diz que Ele come. Espírito não come. Fantasma não come. Somente quem tem corpo come. E Ele comeu na frente deles. E eles alegraram na presença do Senhor. Mesmo diante da tua incredulidade. Da tua falta de fé. Das tuas dúvidas. Jesus está nesta tarde dizendo. Eu quero me revelar na tua vida. Como Cristo ressurreto. Que tem poder. E traz a paz. Mesmo diante da tua incredulidade. Que já me viu se manifestar na tua vida. Eu insisto. E eu quero me revelar. Mais uma vez. Para você ver o meu poder. E experimentar a minha paz. Quantos estão experimentando isso? Quantos querem viver isso? Quantos querem. Mesmo diante da dúvida. Falar. Pai. Se manifesta na minha vida. Mais uma vez. Aleluias. E Jeremias 29.11. Vai nos dizer. Que eu sei. Os pensamentos que eu tenho de vós. Diz o Senhor. Pensamentos de paz. E não de mal. Para vos dar. O fim. Que desejais. O Salmo 34.8. Diz. Provai. E vede. Que o Senhor. É bom. Veja a ordem. Provai. E ver. Não é ver. E provar. Porque aqueles que querem ver. Precisam provar. E se você provar. Você vai ver. Primeiro provar. Crer. Aceitar. Ter relacionamento. Daí você vai ver. Que o Senhor é bom. Quantos querem provar. Desse Deus Todo-Poderoso. Nesta tarde. Glorifique. Levanta tua mão. Por alguns segundos. Prove que o Senhor é meu. É a palavra dele. Prove que eu sou bom. E você vai ver. Que eu sou bom. De fato. Experimente. Viva. O meu propósito. A tua vida. E você vai ver. Que eu sou bom. E o príncipe. Da paz. Está aqui. Neste dia. O príncipe da paz. Está aqui. Neste lugar. O príncipe da paz. Muda. Situações. Que ninguém mais pode mudar. Lembra uma vez. No Brasil. Evangelizamos. Um rapaz. Fomos até o apartamento dele. Um rapaz. Muito bem de vida. Concursado. Tinha tudo. Que. Aparentemente. Né. Podia ter. Boa saúde. Era um bem. Mas ainda tinha muitas dúvidas. Crises existenciais. Crises. De onde ia. De onde vinha. E nós podemos ali. Apresentar o príncipe da paz. Na vida dele. E aquele rapaz. Naquela sala. Num sofá. De uma forma bem simples. Entregou a sua vida. Para Jesus. Hoje. Esse rapaz. É um líder. De um grande projeto. De evangelismo. Ali no Brasil. Porque o príncipe da paz. Entrou naquela casa. E mudou a situação. Daquela vida. E ele pode fazer isso. Hoje. Na tua vida. E na minha vida. Mesmo você. Que está nos assistindo. Pela internet. Ele te alcança aí. Então Jesus. Mostra o teu poder. Jesus mostra a sua paz. Mas Jesus também. Revela o seu propósito. Para as nossas vidas. No versículo 22. Nos diz. E havendo dito isto. Sobrou. Soprou sobre eles. E disse-lhes. Recebei. O Espírito. Santo. Santo. Os discípulos de Jesus. Eram crentes em Cristo. Verdadeiros crentes em Jesus. E seguidores. Mas segundo os preceitos do Antigo Testamento. Eles ainda não haviam experimentado uma regeneração. Mediante a morte e ressurreição de Jesus. E não haviam experimentado os benefícios da nova aliança. Que somente a ressurreição de Jesus traria. Então Jesus falou. Sopro sobre vocês. O meu Espírito Santo. Porque agora vocês vão ser regenerados. Segundo a nova aliança. E o Espírito então começou a habitar neles. De fato. O Espírito Santo do Senhor. Mas também foi um pré-anúncio. Daquilo que viria no dia de Pentecostes. Porque lá em Lucas. Jesus falou. Vocês precisam ainda aguardar. Lá em Jerusalém. Ou melhor. Aqui em Jerusalém. A descida do meu Santo Espírito. Porque este é o propósito. Que vocês sejam cheios. Do Espírito Santo. Para realizar a obra que vos tenho confiado. Então Jesus não quer revelar apenas. O poder para você. Entregar a paz dele a você. Mas ele tem propósito para a tua vida. Que você seja cheio do Espírito Santo. Para fazer a obra dele. Por isso ele sopra. E já faz um pré-anúncio. Vai acontecer algo maior ainda. Lá no dia do Pentecostes. E nesta tarde. Ele mais uma vez. Como já tem sido. Recorrente nesta casa. Ele sopra. E quer soprar o Espírito Santo dele. Na sua vida. Basta você abrir o seu coração. E querer ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque não tem local específico. Hora marcada. Tem que ser o culto tal. Pode ser a qualquer momento. Como já tivemos relatos aqui. De pessoas sendo cheias com o Espírito Santo. Nesta semana. Dentro dos carros. Não aconteceu? Ou pessoas em outros lugares. Na casa. Cheando cheio do Espírito Santo. Eu ouvi. E eu me alegrei no Senhor. Porque quem faz é o Senhor. Mas Ele pode fazer na sua casa. Eu creio que Ele tem prazer. De fazer isso na sua casa. E neste dia. Você pode ser cheio do Espírito Santo. E no versículo 23. Ele completa o propósito dEle. E Ele vai nos dizer assim. Versículo 23. Se de alguns perdoardes os pecados. São-lhes perdoardos. Se lhos retiverdes. São retidos. O que Jesus está falando aqui irmão Henrique? Jesus está dando a mesma autoridade. Que Ele tinha do Pai. Para a sua igreja agora. Que acabou de ser fundada. Ele deu a mesma autoridade. Não de perdoar pecados. De uma forma absoluta. Mas declarativa. Como no Antigo Testamento. Que era o sumo sacerdote. Que podia declarar. Se alguém tinha sido curado. De lepra ou não. Da mesma forma. Quem cura a lepra é o Senhor. Quem perdoa pecados é o Senhor. Mas nós como agentes. E representantes do Senhor. Declaramos. Se é ou não é. Se foi curado. Se foi perdoado ou não. O Senhor passou essa autoridade. Para nós como igreja. Olha que tremenda. Essa responsabilidade. Meus irmãos. Que você pode declarar. Mediante. A sua palavra. Mediante. A sua ordenança. Se pecados ou não. São perdoados. Eu e você. Não perdoamos nada. Mas somos representantes. Para declarar. Se são ou não. São perdoados. E você acha. Que é um povinho. Nessa terra. Você é o povo. Escolhido. De Deus. Para realizar. A obra. Que o Senhor. Lhe confiou. De ir. Pregar as nações. E declarar. Pecados são perdoados. Ou não. Tome posse. Dessa autoridade. Neste dia. Ele falou isso. Vocês são agora. Meus representantes. Porque eu não quero. Só mostrar poder. Eu não quero. Só dar paz a vocês. Mas eu quero. Que vocês. Assumam. O meu papel. E vocês vão ser agora. A extensão. Do meu corpo. Na terra. Por isso. Que onde você entra. Tem que entrar poder. Onde você entra. Tem que entrar paz. Onde você entra. Tem que entrar. A manifestação. Do projeto. De Deus. Onde você andar. Entra poder. Onde você andar. Entra paz. E onde você andar. Entra propósito. De salvação. Se você está no meio. De pessoas. Mundanas. Pessoas que não querem nada. Com Deus. Ali tem um propósito. De Deus. Porque ali. O poder do Senhor. Vai ser demonstrado. A paz de Deus. Vai reinar. Onde você estiver. E Deus vai revelar. O seu propósito. Dia. Pós dia. Isso vai acontecer. Creia nesta palavra. Não importa. Se a maioria. Como foi dito aqui. É o exército. Dos. Midianitas. Você é minoria. Mas se você está com Deus. Você sempre. É a maioria. E quando Deus quiser agir. Nada vai impedir. O Espírito dele. Vai fazer a obra. E o nome dele. Vai ser glorificado. Deus. Deu essa autoridade. Para a igreja. E eu quero que você. Tome posse. Nesta tarde. E se você é aqui. Mais uma vez. Como eu falei. Entrou. Nesse lugar. Trancado. Fechado. Eu quero dizer. Nesta tarde. Que o Espírito Santo. Vai fazer uma obra. Tremenda. Profunda. Que ninguém pode fazer. Nenhum bisturi. Médico. Pode entrar. Ele vai fazer. Você que nos assiste aqui. Ele te alcança lá. Aí na tua casa. Onde você está assistindo. Este culto. Ele vai fazer. Porque como ele entrou. Naquele lugar. De forma sobrenatural. Ele entra na tua vida. De forma sobrenatural. E quando ele entra. Ele traz. Paz. E nos diz que os discípulos. Se alegraram. Porque onde há a presença. De Jesus Cristo. Tem que haver alegria. Tem que haver alegria. De espírito. E eu quero que você. Se alegre. No espírito santo. De Deus. Nesta tarde. Porque o Cristo. Ressurreto. Está aqui. Aleluias. Ele mostra. As marcas dele. Para você. Aqui. Toca. Prove. Eu estou vivo. E vivo. Para sempre. Eu estou vivo. Eu estou vivo. Eu estou vivo.